Oi gente, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo uma cocada. Quer dizer, eu vou tentar, né? Porque, vocês sabem, eu não vou mais fazer geladinho pra vender, né? Então, sobrou umas polpa de coca aqui, ó. Lá no meu congelador, né? E aí, elas já estão cortadas assim, ó. Limpinha, cortada, miudinha, né? E congelada. Essa daqui é a descongelou, que eu já coloquei aqui pra descongelar. Então, não tem como eu relar, né? Porque desse tamanho aqui, se eu for relar, né? Acaba com o meu dedo. Vou relar só o meu dedo. Aí, então, eu vou estar batendo no liquidificador. Eu nunca fiz cocada batida no liquidificador, né? Eu sempre relo no ralo, né? E faço e fica ótima, né? Tem até um vídeo aqui do canal que eu gravei fazendo, né? Mas essa eu vou ter que bater no liquidificador. E vou rezar pra que dê certo, né? Porque, como bate no liquidificador, né? Ela fica... O coco fica meio seco, né? Ele não solta tanto leite que nem relado no ralo, né? Mas eu vou tentar aqui fazer, né? Espero que dê certo e vou estar filmando aqui, mostrando tudo pra vocês. Aí, gente, ó. Normalmente, eu coloco tudo junto, né? O coco, o açúcar e tudo, né? Já na panela e coloco no fogo, né? Já tudo junto. Mas como é que eu vou bater o coco no liquidificador, né? Aí, então, pra ele não ficar... Como ele não fica bom como é relado, ele fica meio seco, né? Eu acho, né? Que eu nunca fiz no liquidificador. Aí, eu vou estar derretendo o açúcar. Aí, eu vou colocar esse açúcar aqui no fogo pra derreter. Enquanto esse açúcar derrete, eu vou bater no coco. Vou bater de pouquinho aqui, né? Pra não forçar muito o liquidificador. Olha aí, gente, ó como é que o coco ficou, ó. Depois de moído no liquidificador, né? Tá bem fininho, né? Quase igual quando a gente rela. E aqui, eu já derreti o açúcar. Eu apaguei o fogo aqui, né? Porque senão ia queimar, porque eu ainda tava moendo... É, batendo o coco. Agora, eu vou estar colocando o coco aqui dentro. Tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. eu vou ligar aqui o fogo né e mexer aí quando tiver quase pronto eu mostro pra vocês como é que está ficando quase no ponto já é que gente já tá pronto a tirei do fogo vou estar colocando que nessa frigideira porque é a única coisa assim que eu tenho antiaderente né mas mesmo assim ainda passei um pouquinho de manteiga né é pra não correr risco de grudar e eu vou estar colocando aqui e uns pedacinho aqui assim ó pedacinho do coco que não bateu direito e aí e aí Vamos lá. E aí, gente, como é que ficou? Agora eu vou deixar esfriar, né? Quando esfriar eu volto aqui com vocês, né? Pra me experimentar e falar pra vocês se ficou boa ou não. Friou um pouco, né? Não tá totalmente fria não, né? Ainda tá minha morrinha, mas eu já coisei os pedacinhos assim, né? E agora eu vou tá pegando um pedacinho, né? Pra me experimentar. Pega aqui um pedacinho, né? Pra mim ver se tá bom. Vou pegar aqui com a colher, né? Porque não tá muito fria. Ficou muito bom, né? Só que ela ficou meio mole, né? Eu acho que ela não vai endurecer, né? Pra tirar os pedacinhos, né? Mas eu vou esperar esfriar completamente, né? Pra mim ver se dá, né? Mas só ela assim, né? Meia molinha, uma cocadinha meia mole, né? Se você gosta, né? Da cocadinha meia mole, né? Você pode fazer, porque ficou muito boa, né? Bem molinha, bem gostosinha. E é isso, né? Achei que não daria certo, né? Por conta de ser no liquidificador, né? Mas deu super certo. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se gostou, já se inscreva. Deixe seu like. Comenta aqui pra gente tá interagindo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.